A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão na residência de um hacker em Nanuki. O investigado fez publicações em redes sociais em que afirmava ter invadido os sistemas do Ministério da Saúde e roubado informações do CADZUS. Além disso, ele colocou à venda as informações e divulgou dados pessoais de 2 milhões de brasileiros na Deep Web para comprovar que tinham os dados. O investigado ainda é conhecido por ter realizado várias invasões a sistemas e ataques de pichação de sites de órgãos governamentais, além de manter contato com outros invasores brasileiros. O investigado responderá pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e receptação de dados pessoais.